Fala pessoal, Chiquinha Bota, espécie, a notícia acontece com certeza, seu parceiro de sempre, Viano Cavalari aparece, contando sempre com a Santíssima Trindade, essa senhora junta o carinho de todos. Obrigado pela parceria, e é claro a você que se inscreve, meu agradecimento, peço para que mais pessoas que você goste e que são importantes para você também se inscrevam. Mande os vídeos para quem precisa, por favor. Ficha anterior onde continua, bom dia, quando foi até então. Lembrando que amanhã, está postado, teremos missa às 7 horas da manhã. É dia de São Pedro de Alcântara, primeiro padroeiro do Brasil. Alexandre fez mensagens e texto, grupo de artesã, missa tigrentina, 18 de outubro de 24, desde as 9h40 da manhã. Comentário exclusivo, direitos da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Major Caldeano, 1468 Centro Franca e no prédio da antiga Unesp. Pois é, pessoal, o pessoal fica ligado, os francanos levando a tradição a sério. Ficou valor? Fique na bota, uou!